Muito interessante o portão de pé. Foi dado o primeiro porto, no sentido norte-sul. Aí está o que a gente chama de cruzar, né? Quebra-ma-romático. Aqui está com muito mato, no sentido leste-oeste. Meu irmão que está no controle do OCBT aí. É um nem pequeno aqui, não dá nenhum resultado. Como aqui vai ser, a gente já está no período seco, né? O dono terreno aqui já deu uma aguaçãozinha, um micro-aspersão. As pessoas. Agora, vocês também estão meando, né? Vem lá. Agora, vamos lá. Próximo. Tivertica. Tivertica. Próximo. Quarra. Tivertica. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.